Estou galera, hoje é sexta, 2 de julho, entra no ar neste momento mais um giro de notícias, quase saiu 2 de junho, mais 2 de julho Neste vídeo quero falar sobre alguns temas, o primeiro a respeito de Enio, ele que foi punido por ter jogado uma pelada, voltou para a equipe sub-20 E neste time vem jogando pra caçamba, na partida que teve contra o Vasco da Gama fez uma jogada sensacional para o gol do Botafogo Na final da Copa do Brasil, sub-20 foi o melhor jogador do Alvinegro nas pelejas, será que ainda vale deixar esse menino que tem muito potencial É melhor do que muitos que estão na equipe de cima, no time sub-20? Além disso, Chay está novamente na seleção da rodada E Rafael Moura merece mais oportunidades com a camisa botafoguense? Porque o He-Man tem entrado em campo e tem demonstrado que está visivelmente sem ritmo de jogo, inclusive perdendo algumas jogadas Ele que tem 5 jogos e 48 minutos com a camisa botafoguense Mas esse nosso giro de notícias está em nome de 1xbet, que é parceiro do canal do TF Hoje teremos jogos da Euro, você pode fazer a sua fezinha marota moleque e serelepe Teremos jogos da série B, você pode fazer a sua fezinha E como você faz isso? Entra no link que está no primeiro comentário Vai colocar o código CANALDOTF no seu cadastro E o cadastro valerá o dobro Por exemplo, colocou vintão, vai ficar quarentão E você vai poder fazer a sua fezinha marota moleque e serelepe Se você quiser a sua camisa do Botafogo, é simples Você vai fazer o cadastro, mostrar que fez com o canal do TF ali E vai mandar o print para o e-mail que também está aqui no primeiro comentário Semana que vem, vou sortear a primeira camisa do Botafogo E se vocês fizerem muitos cadastros, quem sabe um xbet não dê uma camisa para a gente sortear mês que vem Depende de vocês, cadastrem, de repente você faz cadastro de R$10, você vai poder ganhar uma camisa do Botafogo De graça, assim, por dezão, dezão, uma camisa que é R$250, por dezão Você vai poder ganhar a camisa do Botafogo e vai poder brincar ali de fazer a sua fezinha marota moleque e serelepe O xbet é parceiro do canal do TF Enio foi afastado do Alvinegro depois de ter jogado uma pelada pelo time do Bob Marley FC As fotos foram divulgadas O atleta a princípio foi até afastado da equipe sub-20, mas voltou para o Botafogo Onde ele atuou a primeira partida da final da Copa do Brasil sub-20 contra o Coritiba lá em coxa Vamos brincar como o Pop Bola fazia, o jogo lá em coxa Desde então ele vem sendo o destaque absoluto da equipe sub-20 do Glorioso Não vale a pena você deixar o menino que tem tanto potencial quanto o Enio afastado da maneira que ele está Não vale a pena você utilizá-lo na equipe de cima Na minha opinião, ele merece novamente uma oportunidade na equipe de cima Merece ser reintegrado ao time comandado pelo técnico Marcelo Chamusca Ele é superior a muitos jogadores que o Botafogo tem ali no seu elenco Eu não vou colocar o Diego Gonçalves, que é um jogador que tem potencial, é muito bom jogador Mas nitidamente está sem ritmo de jogo, ele não consegue desempenhar aquilo que ele tem de melhor Que é o 1 contra 1, a velocidade, é um jogador que tem uma boa conclusão, um bom passe Mas ele está nitidamente sem ritmo Mas o Enio é superior, por exemplo, ao Marcinho e outros atletas que são utilizados E como nessa partida contra o Havaí o Botafogo não terá o Xai Seria muito importante trazer o Enio novamente, pelo menos para ele ficar no banco de reservas Junto ao Ronald, os dois são os únicos do elenco do Botafogo que tem um 1 contra 1 Ninguém mais tem um contra 1 Os dois têm essa facilidade no drible e são importantíssimos, na minha opinião Deixar o Enio de fora, quem sai perdendo é o Botafogo Comentem aqui, vocês acham que o Enio deve ou não voltar para a equipe principal do Botafogo? Outro tema aqui para a gente conversar no nosso vídeo é a respeito Rafael Moura Orrimen Apenas 48 minutos disputados em 5 partidas Ele jogou 6 minutos contra o Remo, 5 minutos contra o Londrina 20 minutos contra o Náutico, onde fez a jogada do gol de empate do Botafogo 14 minutos contra o Sampaio Correia e 3 minutos contra o Vitória Muitos poucos minutos que o Rafael Moura desempenhou com a camisa do Botafogo O que acontece? Nitidamente, quando ele entra em campo, a gente vê um atleta pesado Um atleta sem ritmo de jogo e que não está agregando Precisa de tempo de jogo Sem jogar ele não vai conseguir isso Não é questão de treino, não é questão de preparação física Na minha opinião é ritmo O Chamusca tem colocado o Rafael Moura em poucos minutos Por exemplo, na partida de quarta contra o Vitória da Bahia Acho que era o momento de ter colocado o Rafael Moura quando o Botafogo precisava de fazer um gol O Chamusca manteve o mesmo esquema durante boa parte da partida E poderia ter colocado o Rafael Moura ao lado do Rafael Navarro Ter mudado um pouco a maneira do Botafogo jogar Esse é o grande ponto do Chamusca Ele não ousa muito nas alterações Ele sempre faz aquele café com arroz Café com arroz Café com leite, café com arroz Estou ficando maluco Nas alterações E ele sempre mantém o mesmo time, jogando da mesma maneira E isso não é bacana Ele precisa fazer algumas coisas diferentes E apenas fazendo algo diferente Que o time pode render E o Rafael Moura com 5 jogos e 48 minutos em campo Não jogou nenhum tempo inteiro nessas 5 partidas É dificilmente ele vai entrar no ritmo de jogo Talvez em uma partida que o Botafogo esteja ganhando Uma boa margem Ele entre durante mais tempo Para ter ritmo de peleja Sem ritmo, sem jogar Ele não vai crescer Não vai melhorar Não vai evoluir O que eu penso Acho que o Rafael Moura no jogo contra o Havaí Ele deveria realmente jogar mais tempo Porque o Botafogo vai precisar dele E um jogo em que o Rafael Navarro não puder jogar Vai colocar o Rafael Moura totalmente sem ritmo Aí vai ser mais complicado ainda Ele começando uma partida sem ritmo Então, o Chamusca Vamos a ritmo de jogo aí Para o Rafael Navarro E para a gente encerrar o nosso giro de notícias Novamente o Xay está na seleção da rodada O Xay é o rei da seleção da rodada Em relação à Série B do Campeonato Brasileiro Ele está na seleção da oitava rodada Ele venceu ali como o melhor meia Numa eleição no Twitter A seleção da rodada Dessa oitava rodada Sabendo que o Botafogo tem sete jogos apenas Porque o jogo contra o CSA foi adiado A seleção da rodada é Alex Alves, goleiro do Náutico Nathanael do Curitiba Alan Costa do Havaí Iasson do Brusque E na lateral esquerda Guilherme Biro do Coxa Val do Curitiba Matheus Barbosa do Cruzeiro Vagninho do Coxa E Xay, grande Xay do Botafogo Edu do Brusque E Rodrigão da Ponte Preta Esse Rodrigão é aquele do Santos Um centroavante grandão Um jogador de Alidiar Foram as escolhas Além do técnico Claudinei Oliveira Da equipe do Havaí E aí? Essa exposição do Xay está boa? Era bem que o passo está fixado, né? Porque do jeito que ele está jogando Se não tivesse que o passo fixado A situação do Paz ele ir lá Para as alturas, né? Mas o Xay mereceu estar Na seleção da rodada? Vocês acham que Outro jogador do Botafogo Merecia estar nesse time? Comentem aqui É isso meus amigos É isso minhas amigas Mais um vídeo chega ao fim Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência O canal do TF Feito para todo Torcedor Botafogo Mais tarde Estarei de volta Com o Almoço com o TF Às 12 horas E à noite Mais um Noite Alvinegro Três conteúdos Para vocês que se ligam Aqui no canal Deixe de careca Que eu vou te falar Beijo, tchau, tchau E fui Valeu galera